A lavadeira A lavadeira A lavadeira A lavadeira A lavadeira A lavadeira A cozinheira A botarça Nas suas sopas E a buiazinha Do padeiro Imagina que ela faz Imagina que ela faz Que ela faz Bom Fazenteiro Com arroz, pijão e milho E aqui estou eu A escrever o mês e milho Mas todo mundo Ande junto numa soltação Dançando samba Desde a noite a chamar minha Meu amor, vem dançar Vem pra cá, moreninha, que eu gosto tanto de você Meu amor, vem dançar Vem pra cá, moreninha, que eu gosto tanto de você A lavadeira, pipa, camisas e roupas A cozinheira, a botação nas suas roupas E a mulherzinha do padeiro, imagina que ela faz Imagina que ela faz, ela faz pão O fazendeiro planta rastrijão e milho E aqui estou eu escrevendo mestre milho Mas todo mundo anda junto numa sopação Dançando samba desde a noite até a manhã E aí 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 E aí